Na manhã dessa terça-feira, 27 de abril, estamos aqui na Câmara Municipal de Palmas, que é a vereadora Laudecir Coimbra, a qual usou a tribuna na manhã dessa quarta-feira para falar sobre o projeto de leis que visa a questão salarial dos técnicos de enfermagem e enfermeiros no país. Bom, eu quis repercutir aqui na tribuna da Câmara sobre esse projeto de lei que valoriza a carreira da enfermagem por serem profissionais historicamente injustiçados, no tocante à sua carga horária e também ao piso salarial. Um projeto que está em fase de consulta pública no Senado, será votado em âmbito federal, não nos compete aqui, mas eu queria repercutir aqui para manifestar o meu apoio a esse projeto de lei e também conclamar a nossa bancada federal que apoie também para que se faça justiça a esses profissionais que mais do que nunca são fundamentais para a sociedade brasileira. Vereadora, além também da senhora se manifestar a favor desse projeto de lei que tramita no Senado, a senhora também apresentou alguns requerimentos. A senhora pode falar para a gente quais os requerimentos foram apresentados e a finalidade deles em benefício da população? Apresentamos aqui um requerimento que encaminha um pré-projeto de lei que cria uma política de atendimento às pessoas em tratamento de câncer, aos pacientes oncológicos. No tocante aos seus direitos, há o direito ao diagnóstico precoce, que é muito importante no tratamento da doença, há o tratamento em tempo hábil, os exames, há assistência ao paciente e à sua família também. Nesse sentido, apresentamos também um outro requerimento solicitando da Prefeitura a realização de convênio com uma instituição da igreja dos Orionitas que cuidam de pessoas com deficiência mental. É um equipamento que vem para somar o poder público no tratamento dessas pessoas que infelizmente temos um alto número de pessoas em Palmas com deficiência mental e toda a ajuda que vier é muito bem-vinda. E eles estão precisando desse apoio do poder público para realizar as suas atividades com mais eficiência e o melhor atendimento à população que necessita. Falamos com a vereadora Láudice Coimbra, que usou a tribuna hoje e manifestou apoio ao PL de valorização salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem no Senado Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri